Música Olá, mais uma vez bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Deputados aprovaram em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O projeto ainda terá de passar por um segundo turno de votação no plenário da Câmara. A medida estabelece que as despesas da União cresçam no máximo o percentual da inflação do ano anterior. Muita discussão e uma tática para prolongar o debate. A oposição fez de tudo para atrasar a votação. Apresentou requerimento, por exemplo, para votar cada artigo da matéria de forma separada. Mas o plenário derrubou todas essas tentativas. Aprovou o texto base da proposta pelo placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários. Agora a proposta precisa passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Pelo regimento da Casa, essa segunda votação só pode ocorrer depois de cinco sessões no plenário. Mas esse intervalo pode cair caso haja um requerimento nesse sentido aprovado pelos parlamentares. O resultado da votação no primeiro turno demonstrou, acima de tudo, o compromisso que tem a base do governo com o futuro desse país. A votação com 366 votos. Nós tivemos aí alguns parlamentares que já tinham, até por conta do feriado, no meio da semana já tinham compromissos assumidos durante as campanhas, outros já tinham viagem marcada. Então a tendência é que a gente possa ainda aumentar, que possamos aumentar ainda mais a votação para o segundo turno. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo Presidente da República. Mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a regra atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Com essa votação, nós nos afastamos do precipício, estamos afastando o colapso fiscal, mas ainda precisa o segundo turno e a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a vitória de hoje não vai adiantar. E a expectativa do relator é que a PEC seja aprovada em segundo turno na Câmara ainda neste mês. Depois, a proposta segue para o Senado, onde são necessários 49 votos favoráveis em dois turnos de votação. E um acordo vai ser assinado hoje entre o governo e o Tribunal Superior Eleitoral para a digitalização dos serviços públicos. Vamos então chamar a Thaísa Dias, que está no Palácio Planalto, e tem as informações sobre esse assunto para a gente. Thaísa, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Leandro. Mais uma vez, esse acordo vai ser assinado ao meio-dia, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer e pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A iniciativa é para promover a integração, consulta ou disponibilização de dados e também o compartilhamento de conhecimentos entre os dois órgãos para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos brasileiros. Com isso, o governo espera avançar na digitalização dos serviços públicos, combater fraudes e também promover um melhor uso dos recursos públicos. E nesta semana, Leandro, o presidente Michel Temer embarca para a Índia, onde vai participar da reunião de cúpula dos BRICS. O grupo, criado há 10 anos, forma uma espécie de aliança que busca força no cenário político e econômico internacional. A cada ano ocorre uma reunião entre os representantes desses países. Vamos ver na reportagem. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e em 2015 já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia, depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. E a gente vai agora ao Ministério da Saúde. Daqui a pouco, o ministro Ricardo Barros vai anunciar a ampliação de vacinas para adolescentes no Sistema Único de Saúde. Então, vamos conversar com o repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério da Saúde. Gabi, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. Daqui a pouco, vai ser anunciada a ampliação de vacinas específicas para os adolescentes. Lembrando que algumas vacinas para esse público já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, como é o caso da tríplice viral, da dupla adulto, da vacina contra hepatite B e da vacina contra HPV. No caso da vacina contra HPV, ela é específica para meninas de 9 a 13 anos de idade e tem o objetivo de prevenir o câncer no colo do útero, que é a quarta causa de morte de mulheres com câncer no país. A coletiva vai acontecer aqui no Ministério da Saúde e está prevista para começar logo mais. É com você, Leandro. Obrigado, Gabriela. Qualquer novidade, se chama a gente. E a gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Veja as notícias também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima edição do Repórter NBR.